Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Final de semana, feriadão, que coisa boa. E de repente você está trabalhando como nós aqui num programa, ou você está de folga com a sua família, se preparando aí para fazer aquele almoço. Aí você pensa, onde será que eu vou passear nesse final de semana, nesse feriadão? Eu tenho a dica certa para você, a expansão do Vale Sul Shopping, que certamente vai te surpreender. Você é de todo o Vale do Paraíba, que ainda não visitou o Vale Sul Shopping? Aproveite! Tem estacionamento com manobrista no subsolo, que você fica livre de procurar vagas. Tem túnel de carros, tem equipamentos para skate, artes marciais, como MMA. Tem academia fantástica, com octógono e ringue. Tem mega livrarias, tem cafés maravilhosos. Emporre com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais, para você comemorar a Páscoa, o seu feriadão. Tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com um snooker bar e muitas lojas para você aproveitar. Não tem desculpa! Visite você também neste feriadão, o Vale Sul Shopping e a sua expansão maravilhosa. Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando o esporte da nossa região, que é muito importante. Gente, vamos falar de vôlei. O Taubaté deve manter o técnico César Douglas e também a base da equipe para a temporada 2015-2016. O supervisor Ricardo Navajas conversou com a nossa reportagem sobre o futuro do time. Dá uma olhada aí. Olha, depois da derrota no jogo contra o SESI, nessa semana, nas semifinais da Superliga Nacional de Vôlei, a equipe do Taubaté encerrou a temporada e agora olha para o futuro, planejando a próxima temporada. Sobre isso, eu converso com o Ricardo Navajas, supervisor do time. Ricardo, como é que está os preparativos já para essa próxima temporada do Taubaté? Boa tarde. Por enquanto, ainda nós não estamos mexendo isso. Estamos, pelo menos, resolvendo os problemas que nós temos da equipe, dessa atual equipe. Temos algumas soluções, alguns problemas ainda para resolver. E assim que se encerrar as atividades, encerrarmos esse ciclo dessa temporada, que nós vamos pensar na próxima temporada. Por enquanto, temos que ainda acertar algumas coisas que nós temos pendente com essa temporada agora. Ricardo, tem jogadores que têm um vínculo, né? Ainda contra atual, como o Lipe, o Felipe e o Rafa. Mas vocês já pensaram já nessa próxima equipe? Vai manter o atual elenco? Ainda não é hora para falar sobre isso? O mercado ainda não começou a se movimentar, porque ainda não acabou também a Superliga. Então, nós temos várias outras equipes, algumas que vão subir o investimento. Algumas vão manter o investimento, outras, as menores, algumas vão investir muito mais. Então, ainda o mercado, a gente não tem noção ainda do que pode acontecer. Eu acho que a equipe poderia ter ido melhor, não chegou bem nessa fase. Isso é fato. A equipe do SESI teve um crescente, a nossa equipe não teve. Depois do Sul-Americano, a equipe caiu muito de produção, de relacionamento, problemas externos, problemas internos. Isso, pouquinho daqui, um negocinho dali, outra coisinha aí. Numa fase final, não pode chegar do jeito que a equipe chegou. Não tem como. Isso é fato. Mas todo mundo tem sua parcela de culpa. Espero que para a próxima temporada, aqui agora, todos nós aprendamos, aprenda, né? A gente tem que aprender com os erros e nós cometemos alguns erros, tivemos algumas falhas que para essa temporada não vamos poder ter. A respeito do técnico, já é nome certo também ou ainda não dá para adiantar nada? Não, o César, no nosso caso, não tem nenhum problema. Nós estamos contando que ele seja o técnico da equipe, com certeza. Nem pensamos em outra possibilidade. Eu acho que vem fazendo um bom trabalho, um bom técnico, uma pessoa bastante humilde. Sempre que é preciso perguntar, ouvir, ele pergunta, ele trabalha muito sério, um cara muito sério. Tem um futuro enorme na carreira. Eu acho que vai ser um dos grandes técnicos do Brasil. Tem que se pensar na possibilidade de uma seleção brasileira, porque depois que abre essa vaga, depois da Olimpíada, o César, eu acho que ele é o técnico mais novo da Superliga. Então, existe essa possibilidade, sim. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua entrevista. A gente volta com vocês aí no estúdio dos donos da bola. Obrigada, Otávio Baldin. E também é o Ricardo Navarra sempre nos atendendo. Antônio Carmo, é muito importante que não só o Taubaté Vôlei, mas que todas as equipes da região tenham uma continuidade e que comecem sempre a valorizar ainda mais. E o Taubaté é um desses times que não pode acabar, não é? Meu amigo Ricardo Navarra está batido, Ricardinho. Vamos firme aí, cara, que a coisa vai seguir. Isso que você falou é o que eu penso. Quando você monta um projeto, que é o caso do vôlei, lá na cidade de Taubaté, você não pode fazer um projeto para dois anos. O projeto, no mínimo, tem que ter quatro anos de duração, que é o tempo de mandato de um prefeito, porque basicamente passa pela prefeitura. Os projetos de vôlei, basquete, futsal, handbol, passam pela prefeitura. Troca-se o comando da prefeitura, muitas vezes troca-se aquilo que se entende na cidade. Às vezes o time, todos os times, né? Às vezes acaba, o investimento diminui, aumenta e tal. Então, o que eu penso é isso. Que o Taubaté fez uma belíssima campanha. Esses problemas relatados pelo Ricardo Navarra, os internos e externos, são problemas, Andressa, que ele, como gestor do time, que o técnico sabe, porque eles estão lá. O que também não tem que vir a público, né? Ele falou que tivemos problemas internos e externos. É uma empresa também, não é, Carlos? Com tanta gente, lógico que sempre vai ter um problema ou outro. Deu para perceber que a gente comentou várias vezes aqui que o SESI veio subindo no campeonato. E o Taubaté, o próprio Ricardo reconheceu isso, teve uma queda na hora que não podia. Na hora que era para a onça beber água, né? Quem bebeu água foi o SESI e o Taubaté. Mas não é isso, eu já falei, essa é a minha opinião, não é isso que vai denegrir a campanha espetacular, fantástica, para um primeiro ano, quando você faz um projeto, que eu repito, tem que ser para quatro anos. Já chegou ganhando, né? Campeão Paulista, campeão da Copa do Brasil e semifinalista, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, está excelente. Foram os órgãos regionais, né? A BES, essas coisas todas. Agora, a continuidade é fundamental. Aí não pode parar. O Dante não fica, tudo bem, mas vem o outro. O Lipe teve uma proposta espetacular do Cruzeiro, tudo bem, vem o outro. Aí você vai trocando, como o Ricardo disse, a temporada só vai se abrir depois do dia 14, dia 14 é a final da Superliga lá em Minas Gerais, não é nesse domingo, é no outro. 14, não, 12, né? 12. No domingo. Aí temos depois o mercado aberto. Aí as trocas vêm, aquilo que vai acontecer, seleção brasileira vai ser convocada, muitas atenções. Tem que ter um banco forte também, não é justamente por causa da seleção brasileira. É fundamental, fundamental para que tenha um grande elenco. E esse projeto, eu penso, passa por isso. Passa pelo menos por uns quatro anos de um time com... Se vai ser campeão é uma outra história. Ninguém monta um time e fala, já somos campeões, não precisa jogar. Monta-se um grande time, entra em quadra, entra em campo e joga. Então o Taubaté está nesse caminho aí, tem que continuar assim, está muito legal. A resposta foi fantástica, né? Patrocinadores, público. Patrocinadores, público. Foi bacana mesmo. Tudo muito bonito. Muito legal. Muito bonito e está de parabéns. Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a nossa agenda esportiva do final de semana. Destaque para a Série A3. Será que a Águia do Vale entra ou não entra em campo? Será que os salários já foram pagos? A gente tira essa dúvida já já.